Sorridente, né? Vamos lá, o despacho. Tá feliz, Gabi Maia. Por que será, hein? Cadu o contexto? Tá feliz da vida, tudo bem, Aldo? O palmeirense tá sorrindo. O palmeirense tá feliz da vida. Finalmente não, ganhou outro. Joga lá. Ah, o sorriso de Gabi Maia. Muito bem. O Palmeiras venceu ontem no Pacaembu o Havaí. Time de segunda divisão, mas estamos com uma pequena cornetada aqui. Está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos dar uma olhada, um dos principais lances aí deste jogo que aconteceu no meu, no seu, no nosso Pacaembu. O Palmeiras de azul, sinceramente, quando surge o alviverde, é o verde, fica inventando jogar toda hora de azul também. Acho que descaracteriza. Eu gosto do verde, aquele verde da década de 80, né? Um verde bonito. É o jogo, desculpa. Vamos para o jogo. O Palmeiras venceu o primeiro duelo por 2x0 e aí acabou vencendo por 1x0. Algumas chances foram desperdiçadas. O Leandro, olha aí, a bela defesa do goleirão do Havaí. O Leandro, centroavante do Palmeiras, quando saiu, parece que a torcida comemorou como se fosse um gol. E aí entrou o Moshi, que logo na sua primeira participação conseguiu fazer o que o Leandro não fez o jogo inteiro. Pelo menos na parte que esteve no gramado. O Leandro que é uma incógnita, né? Porque quando ele era emprestado, ele já tinha um bom rendimento no Palmeiras. Vai super bem, né? O Palmeiras comprou. E aí o gol. Não sei o que aconteceu. Olha o gol do Moshi. A gente ficou falando do Moshi, tem o Augustinho Alione, que segundo o nosso Cury, é o... Como é que é? Alegria nas pernas. 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 É brincadeira. O cara vem aqui e ganha 40 mil reais, que é uma bala para quem está jogando na Argentina. E o futebol está, assim, muito mal na Argentina, em termos financeiros, tentando se recuperar. A molecada vem aqui e come a grama mesmo. Então, esse, o Moshi que chegou, o Alione e tantos outros jogadores. Se o Valdívia... Atenção, hein? Pode ser você execrado aqui. Mas se o Valdívia resolver jogar a bola com essa molecada, com o Henrique jogando bem, esse Renato que veio da base, com o próprio Alione, o Moshi, o Palmeiras pode sim tentar se recuperar. Acabou a novela, aliás, do Valdívia. A novela do Valdívia, não. Ele voltou, se reapresentou, simplesmente. Hoje a gente não tem capítulo, né? Mas hoje a tarde decide exatamente, a uma da tarde, daqui a pouquinho ele vai dar a coletiva junto com o Palmeiras, explicando, mas ele foi reintegrado. Último capítulo da novela. Último. Não perca amanhã. Amanhã, amanhã. Amanhã vamos com mais uma de Valdívia.